Agora, o professor Luiz Pinguelli Rosa, da COP. Agradeço pelo convite de participar dessa tão importante reunião. Um setor muito atingido pelos cortes do governo, e que nos preocupa muito, é o do ensino público, incluindo aí as universidades públicas. Os cortes têm sido substanciais, e há dificuldade de manter o que é o objetivo da universidade, a qualidade do ensino, da pesquisa. Eu acho que nós nos juntamos ao BNDES. O BNDES tem tido uma atuação importante, historicamente, inclusive, no apoio da pós-graduação em pesquisa nas universidades públicas. Achamos que a preservação do BNDES, nesse momento, é uma prioridade. E o seu papel de um banco público que projeta o futuro do Brasil e viabiliza através dos seus financiamentos. A situação é muito séria, parece que o Brasil foi tomado por extraterrenos que não levam em conta o mundo real. Mas, talvez, pior do que isso, existe uma inteligência que acaba dentro dessa situação tendo uma influência que nós não sabemos bem qual é. Eu acredito que haja interesses estrangeiros que não querem o desenvolvimento da indústria brasileira, não querem o desenvolvimento da produção do petróleo e o gás natural no Brasil por empresas brasileiras. Acho que o que acontece na Petrobras é um sinal disso. Acho que nós temos de nos juntar para pressionar de todos os modos para que essa situação não perdure. Caso contrário, o nosso futuro estará comprometido. Obrigado. Aplausos